Você aí! É, você mesmo, amigão! Você já ouviu falar em Fedor Emelianenko? Bom, se é fã de MMA de verdade, eu sei que já, mas... e no seu irmão Alexander Emelianenko? Você já ouviu falar? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês todas as lutas do polêmico Alexander Emelianenko no Pride. Avalie o vídeo deixando o seu like caso você goste e se for novo por aqui e se inscreva para mais vídeos como esse. Vamos lá! Todas as lutas do Alexander Emelianenko no Pride. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí 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 Abertura 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Você acha que se o Alexander tivesse ido ao UFC poderia ter conquistado algo? Ou vocês acham que o comportamento polêmico fora dos rings não deixaria ele progredir no evento? Comente! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri